Daniel, qual é a sensação de desenterrar o ninho de tartaruga de pente, é isso? Como você tá mal informado, né? Como chama essa tartaruga, Daniel? Você assistiu uma palestra na outra, cara. Parece que elas têm um GPS. Tantaruga de pente, ela tem cabelo. Não tô lá, tem. Eu vou por YouTube, viu o que você tá falando. Nossa, nasceu mesmo esse vídeo. Morena... ... 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